Meus amores, chegou a hora Chegou a hora da gente receber Nossa surpresa lá em Muri Por isso que eu não botei vídeo cedo Meus amores, que eu queria gravar Esse e essa surpresa Que essas meninas estão fazendo pra mim Tá? Tem algumas pessoas Tem gente que eu não conheço ainda direito Né? Mas que me conhece Do canal, eu não conheço de vista assim Então nós vamos lá agora Vamos receber Eu tô levando tripé Tô levando um tripézinho pequeno Porque às vezes eu quero botar em cima da mesa Então vou tá gravando É tudo E nós já estamos saindo de casa já Estamos indo pro carro Pra gente sair, pra ir pra Muri Meus amores, nós estamos chegando já A gente tá chegando Tá indo devagar A estrada aqui pro sítio Tem que ir devagarinho porque É bem difícil Fala amor, fala pro pessoal Meu amor Tá moinho Tá chegando a hora do almoço Ainda tive que esperar ele chegar Porque ele foi fazer um trabalho Voltou Pra vir me trazer Então Aí eu tive que esperar Então eu não fiz nem almoço Em casa o que é almoço hoje vai ser aqui Aqui é uma ponte de madeira Que nós passamos Vou virar a câmera pra lá Pra vocês verem Meus amores Nós estamos na entrada do sítio Meus amores Aqui a estrada é meio difícil Mas a gente tá chegando Mas a gente tem que ir devagar Porque Meus amores Olha quanto verde nesse lugar Água fresquinha Água de nascente Que tem aqui Estamos chegando Tem que subir aquela ruazinha Onde tá a moto lá É naquela porteira ali Peraí Peraí É aqui Sobe aqui Deixa eu ver Se eu não me engano é aqui Eu acho que é aqui gente É aqui Peraí Acho que é aqui Peraí Ué Peraí Sobe aqui É ali Pode entrar direto Nesse portão verde Sítio Vale Das águas Estamos chegando Na casa da Galva Meus amores Chegamos Meus amores Tá uma gravação Usada danada lá dentro Um grava Outro grava Um grava Outro grava E nós estamos chegando Foi engraçado Com o dente Tonho Deixa o carro aqui fora Deixa o carro aqui fora Tonho vai deixar o carro aqui fora Tem muita brita aqui Aí o pneu escorrega muito Então não dá pra gente subir Vamos deixar ele aqui Vamos deixar o carro aqui Meus amores Chegamos Chegamos Só tô vendo gente gravar ali Uma filmação vaiada Chegamos Olha Rúbia Cadê você? Aí meus amores Olha Olha aí meus amores Tem mais gente escondida pra lá Oi meus amores Ah Elvia Agora eu lembro O que? O Tonho O Tonho A Elvia Gente que especial Agora eu lembro da Elvia Agora ela lembra Esses aqui são meus amigos a parte Oi Dona Rúbia Prazer Prazer Obrigada Oi Dona Rúbia Tudo bom? Tudo bem? Gente mas ficou né? Em conhecer pessoalmente Ficou muito bonito Ficou muito bonito Aqui gente Eu vim aqui um tempão Muito lindo aqui Prazer em conhecer Dona Rúbia Oi meus amores Oi gente Aí meus amores Oito Oi Tonho Tá turmalhado Traz a Pega a carne amor Vem crianças Já tem mais um bocado de engaço Olha lá meus amores Já tem mais um bocado de engaço Lá na Lá na churrasqueira Vamos lá então Vamos lá gente Vem querida Vem Vamos lá Tá falando que quer ver Tonho Olha lá Meus amores Olha ali Olha aí a indecência A indecência Da minha amiga Lá né Tá brincando comigo Ela falou que quer ver É o Tonho Você vai ver Tonho Sim Eu vou te mostrar Você vai ver Tonho Aí meus amores Meu negócio é o Tonho Tá puxado Olha lá meus amores Quem tá falando que quer ver Tonho Olha lá Meu negócio é o Tonho Ai que coisa maravilhosa Você vai ver negócio Você vai ver negócio Meus amores do céu Vocês lembram Eu já Tempo bom que eu estive aqui né Como isso aí mudou Até orto fizeram Calma do céu Como que mudou Só você Só você tá bonita Tem que tá chique Ó meus amores Fiquei às alturas né Meus amores Cheio de carpa Olha lá Olha gente Como é que tem carpa Meu Deus Uma peixe Ô Dalva Vamos pegar um peixe desse Pra fritar Falei que a Dalva Nós pegou uma carpa Mas carpa não é bom não Meus amores Olha como tão linda ela Não tá grande Nossa senhora Essa que é a Dalva Oi Gente Dalva Como é que ficou bonito A outra vez que eu estive aqui Eu filmei lá em cima Eu fui lá em cima Não lembro Fizeram até arco de frô Até pra fazer casamento Você viu o casamento Olha lá Gente a dona Rúbia do canal Meu cunhado Olha ali meus amores Olha isso Tá vendo lá Bem vinda Bem vinda Bem vinda dona Rúbia Te amamos Olha meus amores Eu vou bem mostrar pra vocês Eu tive aqui um tempão Olha como mudou A Dalva fez um monte de coisa gente De decoração com reciclagem Olha meus amores Essa estante aí de caixote Eu tô querendo sabe o que Já era caixote Quando eu vim aqui Só que você botou no armário do banheiro Isso Gostei Eu tenho um desse Sabe o que eu vou fazer com o caixote Botar na lavanderia Pra botar os cois Olha que gracinha gente Comida tá pronta Vamos abrir as panelas Meus amores de curiosidade Tem arroz A farofa já botei lá no pote Cadê Ó a farofa já botou no pote Tem carne Já tá até assando carne Pra gente degustar Olha aqui gente A farofa Olha que que tem meus amores Salada né Dalva De grão de bico Olha essa salada meus amores Ó Passa creme de alho Pra botar no pão Pra botar no churrasqueiro né Elvis É verdade É um panzinho bem gostoso Olha que coisa linda Gente O que que é o capricho né A casa da Dalva ali A casa da Dalva Era da mãe A dona Lucia Quando era viva A gente cansava de vir aqui A gente cansava de vir aqui né Dalva Tudo que é festa A gente vinha pra cá Pro sítio Se você ver a casa da Dalva Você não diz capricho é tudo mesmo Você não diz que a mãe dela construiu essa casa Há muitos anos Essa casa é de pau a pique Casa de barro Mas parece mentira Mas tem que contar isso Porque eu não ia ficar quieta Porque eu não ia ficar quieta não Sabe por que? Eu vou deitar nisso aí Vão Tonho Não é pra narreleixo não É só pra tirar foto Meus amores Tão jogando Coisa no ventilador Aqui eu não quero falar com vocês Nós estamos almoçando O papo tá tão gostoso Senta aqui mais perto Eu tinha curiosidade Não começou bem não Meus amores A gente já tá aqui Já almoçou No sítio aqui Das Águas Claras Onde a Dalva mora O pessoal tá tudo lá em cima Na churrasqueira Chegou mais gente Chegou Fernanda Ariano Os filhos Cunhado Namorada Chegou um monte de gente Então Eu tô vendo aqui Que a Elby ali Tem gente aqui Tá querendo Tá querendo falar comigo Me fazer uma presente Me dar presente Meus amores Querendo fazer uma homenagem Pra mim A Elby aí Ela trabalhou comigo Meus amores A gente trabalhou juntas Né Elby? Isso Trabalhamos juntas Essa aqui é uma pessoa Maravilhosa É um doce Ela que é um doce É um doce de pessoas Eu trouxe um Olha que lindo Olha que lindo Olha só Meus amores Olha isso Eu só não vou pegar Pra dar pra vocês ver direito É lindo Flor de Natal Olha isso Isso É lindo Que coisa linda Meus amores Olha como tá o som alto Lá em cima Não dá pra gente gravar A gente vê que é pra baixo Pra essa mesinha linda Aqui gravar pra vocês Olha só Eu vou botar Isso aqui Ela vai Olha que lindo Meus amores Na mesa Decorar a mesa dela De Natal Olha só Coisa maravilhosa Eu achei que era de plástico Eu perguntei nela De verdade Ela falou assim É Não parece que é de verdade De tão lindo que é Adorei Ela merece gente Ela merece Merece muito Ela é maravilhosa A pessoa Maravilhosa A Elba é suspeita De falar isso Eu sou suspeita Ela sempre gostou de mim Meus amores A gente sempre se deu muito bem Trabalhando juntas E ela é muito amorosa Agora meus amores Só um instantinho Meus amores Agora quem quer fazer Uma surpresa pra mim É a Pathy E o Rogério Quer fazer Quer me dar Um presentão Coisa mais linda O Rogério Meu amor Faz moldura Pintura em tela Oi gente Olha o Rogério aí Vim apresentar pra vocês E trazer aqui Um dos meus trabalhos Pra Dona Rúbia Que eu sou muito fã dela Eu sigo ela já há um tempo No canal E Quero presentear ela Com um dos meus trabalhos Dona Rúbia Que a senhora goste Ah O meu amor Tem dedicação atrás E eu quero ler Por favor A dedicação meus amor Ela fala assim ó Para Dona Rúbia Do canal Clarear Com muito carinho Dos seguidores Rogério Aschi Do canal Lumiarte E da Elbia Nogueira E Patti Nossa obrigada Nossa obrigada meu filho Muito obrigada Muito obrigada mesmo Ó meus amor Agora Vocês vão ver a Patti Que vai chegar aqui Charada a Patti Minha filha Olá Gente tudo bem A gente tudo bem Dona Rúbia Oi Flô Prazer Imenso prazer meu Então eu trouxe um espumantezinho Para o seu Réveillon Tá Para você Para a sua família Meu amor Ela falou espumante É um espumante né Aí meus amor Para brindar Para a gente Estourar no dia do Natal Isso mesmo querida Obrigada Tudo de bom pra você Tá 2019 Seja cheio de prosperidade Que a senhora colha Cada vez mais sucesso Vem cá vocês indo Aí meus amor Olha só Viu meus amor Esses são as pessoas Eu tinha falado no vídeo Pra vocês Que eles trabalhavam No Cônigo Né O nome do restaurante Que eles trabalham É Le Bonbec Mas não é no Cônigo É no É Timurí É Imurí Justamente Nesse lugar Que a gente está Maravilhoso aí Manda um beijo Pro Evango Um beijo Pro Evandro E pra toda a turma Pra todo o pessoal Do Le Bonbec E Muri Beijo meus amor Beijo E o Tony está ali Escondido ali pra trás Olha o Tony lá Meus amor Fala amor Meus amor Olha a torneira Em forma de pato Olha que coisa linda Vou arrumar um jeito De arrumar uma torneira dessa Forma de pato Meus amor Chegou a hora Já aproveitamos Uma boa parte da tarde Daqui a pouco já está a noite E eu falei Não vou embora Pra botar o vídeo Com meus amor Ver como foi nosso dia Foi uma maravilha É uma maravilha Sempre rever os amigos Meus amor Tá junto Tá junto Se divertir um pouco O Tony ainda está ali De mordomia De mordomia nessa cama Meus amor Meus amor Beijo Beijo Valeu Mais um amor Que a gente encontra em tudo que é lugar Aqui em Muri Deboçando 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 Muri em Deboçando Beijo meus amor Meus amor O Brian Meus amor Precisa ver Vem chorando com a mãe Porque carregou a mochila pesada Quando me viu Já está rindo De sempre Beijo Para ele Manda beijo Meus amor Meus amor Com vergonha Viu meus amor Que coisa linda